Durante 45 dias, uma experiência intensa e muito agradecedora no Exxanger 22. Realmente, mudar de ares, a mobilidade, encarar outras culturas, tudo isso faz com que o trabalho artístico se desenvolva, cresça e é importante estar aberto para novidades, para outros olhares. E foi isso que eu encontrei aqui em San Lohan de Zarb. Agora são dados os primeiros passos do projeto em Vino Veritas e eu espero que a gente consiga, a partir desse projeto piloto, desenvolver o sonhado um ano de viagem de bicicleta pelas propriedades vinícolas da França e, enfim, consiga completar essa pesquisa. O mundo do vinho é muito amplo e apenas em uma pequena região eu encontrei uma diversidade imensa de cores, possibilidades, modos de fazer. Então, estou animadíssimo para o que vem pela frente. O mundo do vinho é muitoливо Eu resolvi analizar o que é muito importante do clIXo O mundo do vinho é algo absolutamente incrível O mundo do que me lembrar E aqui, estamos entendendo assim rapidamente que não serve a nada de buscar a fixar as coisas para as compreender. É o contrário, o mesmo tempo, o mesmo tempo, acépito o vido e o vacilhamento. D'ailleurs, hoje o mundo não é mais composto de coisas, de elementos ou de entidades, mas de eventos, de processos, de algo em continuada em transformação. São estrangement o risco, as interações aléatórias e incontrôláveis que criam um estado e rassurante. Um estado que permite então a cada um de se surprender a desenvolver um novo idioma e de constituir uma narrativa tão cohérente com a própria natureza. Em partindo da vontade de liar a luz aos homens e aos territórios, en a considerando como um meio de reconhecimento de um espaço, eu veni a escrever o primeiro capítulo de um atlas de lumière, que se intitule Capítulo 1 La lumière se cache dans as pierres. É em explorando o processo de desmatérialização e d'illusion de solididade das coisas, assim que em seguindo a recherche sobre a composição e o carnet, que eu edifico em três dimensões um espaço constituído de elementos extraitos e realizados durante a resídução, onde a significado de cada entidade se define por a relação que ele entretiene com os outros. A pierre se transforma em contacto com a luz. A pierre se transforma com a luz. A pierre se transforma com a luz. E em seguindo a luz. E em seguindo a luz. A luz. E em seguindo a luz. e aí o que você já fez 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 que ele foi em que o que você já fez e não se lembra o que não pode ser e não se lembra. Tem tipo de momento que não se lembra, mas se lembra-se no meio se lembra-se, mas não se lembra-se. E assim como se lembra-se, o que a gente tem que agradecer a gente tem que agradecer. Obrigado. Obrigado por assistir.